Uma escola completa, um ambiente de transformação e comprometimento. Nossos alunos trilham uma jornada de atividades que vai muito além do saber e são influenciados dia após dia pelas ações da escola para o seu desenvolvimento e sucesso. Este é um ano muito especial na história da FADMinas, um ano de mudanças significativas no âmbito educacional. Estamos falando de novas estratégias de ensino, novos cursos superiores e, verdadeiramente, este é um ano de grandes vitórias para a nossa instituição. O ano letivo começou bem antes para os educadores. Um programa de aperfeiçoamento pedagógico foi elaborado pela coordenação a fim de melhor prepará-los para os novos desafios propostos pelo Ministério da Educação. Uma proposta inovadora para ensinar o empreendedorismo e suas metodologias e o mundo dos negócios em sala de aula. A administração da escola investiu fortemente nos projetos educacionais com o objetivo de obter excelentes resultados no Exame Nacional do Ensino Médio. Lançou para toda a educação básica o projeto DNA 3.5, que, em sua essência, é fazer com que o aluno tenha no sangue o desejo de ultrapassar seus limites e alcançar grandes resultados acadêmicos. A maior novidade da escola em 2015 foi a abertura do curso de Pedagogia e, para 2016, já está autorizado um novo curso, Publicidade e Propaganda. O curso de Pedagogia começou com sala cheia, um aumento de mais de 50 alunos para o ensino superior só neste ano. A escola realizou a primeira semana de educação no mês de maio e foram três dias de evento com apresentações de trabalhos e ainda a participação dos alunos em palestras especiais sobre a filosofia educacional adirentista. Durante a semana, aconteceu também a exposição de trabalhos multidisciplinares que proporcionou aos alunos uma experiência real do cotidiano dos professores e educadores. A FAD Minas promove todos os anos a tradicional CEMAC, Semana de Administração e Contábeis. Neste ano, aconteceu a 16ª edição do evento. Nos quatro dias de programação, os alunos participaram de diversas palestras apresentadas por grandes profissionais do mercado de trabalho. Cada edição vem agregando novos conhecimentos e experiências necessárias para o crescimento intelectual e pessoal dos alunos. Houve ainda a 20ª SEC, Semana de Ética e Cultura Cristã, organizada pela Pastoral Universitária. A semana foi ministrada pelo pastor Sandro Cruz, do Rio de Janeiro, que através das temáticas abordadas, propiciou reflexão sobre as atitudes pessoais diante das crises profissionais e relacionais. Nas palestras, reforçou a importância dos desafios do cotidiano e os alunos participaram de momentos especiais de louvor e adoração. A escola também realiza anualmente o projeto Vida por Vidas, uma ação que tem como objetivo incentivar a comunidade acadêmica à prática espontânea e constante da doação de sangue e medula óssea. Em cada campanha, muitos alunos do ensino superior têm participado ativamente e têm ajudado a salvar centenas de vidas. Neste ano, foi lançado também na FAD Minas o projeto GFAD, o Geração 148 Local. Um grupo de jovens formado por universitários e alunos do ensino médio determinados a fazer a diferença na vida dos moradores da cidade de Lavras e região. Apoiados pela diretoria da escola, a equipe tem realizado ações missionárias extraordinárias em restaurantes, transportes públicos, estabelecimentos comerciais e até mesmo nas casas. O objetivo é levar a esperança e demonstrar o amor de Deus por meio de atitudes surpreendentes. Outra novidade na FAD Minas é o Bora Lá, um programa jovem no formato diferente, coordenado por uma equipe de alunos e funcionários que preparam programações espirituais com músicas, bate-papo e testemunhos. Neste semestre, foram duas edições especiais. A proposta é fazer com que os estudantes se reúnam periodicamente para uma experiência espiritual com seus amigos. Durante todo o semestre, as programações espirituais, sociais e acadêmicas do colégio são intensas. Aqui, os estudantes vivem momentos inesquecíveis, são preparados não só academicamente, mas espiritualmente e socialmente. Este é o principal objetivo da educação adventista, formar jovens não só para um futuro de sucesso aqui na Terra, mas também levá-los a conhecer a Deus e o plano de salvação para suas vidas. Legenda Adriana Zanotto